Vamos começar com a notícia de que o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República divulgou hoje uma nota para tentar explicar imagens nas quais alguns agentes e o chefe do órgão, o ministro Gonçalves Dias, aparecem juntos aos invasores do Palácio do Planalto em 8 de janeiro desse ano. As gravações de câmeras de segurança do dia do ataque foram obtidas e divulgadas pela CNN Brasil. Nas imagens, os servidores do GSI, que são militares com a missão de zelar pela segurança das autoridades e do Palácio em si, aparecem guiando os invasores para as portas de saída num clima bem ameno. Vamos aí a um trecho da nota. A respeito da reportagem veiculada no dia de hoje sobre os ataques de 8 de janeiro, o GSI esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar o quarto e o terceiro piso do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PMDF, foi possível realizar a prisão dos mesmos. Quanto às afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com os invasores do Palácio do Planalto, informa-se que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de cidicância investigativa instaurada no âmbito deste ministério e, se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados.